Música Em cada município, a ação do poder legislativo e do poder executivo é fundamental para o fortalecimento do Estado como promotor do desenvolvimento. Música Vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas são dirigentes e vão articular os projetos de desenvolvimento local e nacional para transformar a vida das pessoas, trabalhando em parceria com a sociedade, estimulando processos de participação popular e cidadã. A partir das necessidades e potencialidades regionais, vão articular os projetos de desenvolvimento regional, os consórcios intermunicipais, com criatividade, visão de planejamento e gestão. Uma grande responsabilidade. Uma das formas de marcar a identidade dos mandatos e dos governos petistas é organizar os conteúdos dos programas e planos de governo e das propostas de mandato em torno dos cinco eixos articulados entre si, propostos para facilitar a articulação e a integração de políticas afins. Eixo 1. Desenvolvimento local sustentável. Eixo 2. Participação popular e cidadã e controle social. Eixo 3. Políticas sociais e a realização de direitos. Eixo 4. Gestão ética, democrática e eficiente. Eixo 5. Desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade. O modo de governar do PT, com valorização do papel dos municípios, participação popular, respeito à diversidade, nasceu com as primeiras prefeituras petistas. As várias gerações de lideranças petistas nos governos e parlamentos têm traduzido as necessidades das pessoas e das cidades em políticas públicas, invertendo prioridades na elaboração de projetos de desenvolvimento local nas dimensões social, econômica, cultural e ambiental. Na base de tudo isso, igualdade, justiça social, liberdade, fortalecimento e ampliação da democracia. Valores que norteiam o PT desde sempre. É importante considerar as grandes conquistas da sociedade brasileira a partir dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Prepare-se para a campanha. Você vai debater com a população que sofre um verdadeiro bombardeio de informações distorcidas. E precisa ter clareza sobre tudo isso para desmontar o discurso mentiroso. Você também vai discutir com a população as propostas de seu programa de governo. Organize suas ideias, pesquise, estude, mantenha-se informado sobre os acontecimentos no país e no mundo. Acompanhe as resoluções do PT e orientações para a campanha pelos portais da Escola, do PT Nacional e da Fundação Perseu Abram. Veja também o Em Pauta, publicação da ENFPT. Bom trabalho e boa sorte! Acompanhe as resoluções do PT e orientações do PT e orientações do PT e orientações do PT e orientações do PT. Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti